Seu amor mais, eu sou muito assim Eu não vou mais, eu vou dar um vento Tem um novo que volta pra mim Eu não vou esperar Seguir mais, eu vou dar pra mim Seu amor mais, eu vou dar pra mim Eu não vou mais, eu vou dar pra mim Seguir mais, eu vou dar pra mim Seu amor mais, eu vou dar pra mim